E a escola merece todo o respeito, porque não foi fácil. Todas aqui se apresentaram muito bem. Bom, categoria Dança Infantil. Dança Infantil. Primeiro lugar, Escola Estadual Presidente Jargas. Escola Estadual Presidente Jargas. Ele aparece aqui. word Car pierwszy é sempre um exercício. Agora cumprimento na lutinha. O seu�� Esmeralda fez os preços da ámbha. E aí Maria Sônia Aplausos 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 A proporcionalidade em todo o mundo, o mundo é uma vez que está arrumada. Votaria com os ofícios! É, cara! E até o próximo festival Foi difícil Alguém tinha que sair daqui Obrigado pessoal